Olá pessoal, eu me chamo João Lucas, sou da cidade de Piranhas Alagoas e sou Mister Alagoas CNB 2018. Cidade muito conhecida pelo seu turismo, cultura e lazer. Eu tenho como job a barbearia e a fotografia. E como hobby eu pratico alguns esportes, como futebol, natação. Então é isso, dia 10 de agosto eu conto com a torcida de todos vocês, a Yangra dos Reis, direto do Hotel do Bosque. Um beijo e fiquem com Deus!